29 de dezembro de 2013, a estância de esqui Meribel, localizada nos Alpes franceses, hospedava nesse fatídico dia um ilustre hóspede. Um dos maiores campeões do século XXI. Um homem que colecionava nada mais do que sete títulos mundiais e era considerado um dos maiores representantes do esporte que praticava. A Fórmula 1. A essa altura você já deve saber de quem estamos falando. Sim, gente. Mikael Schumacher, o famoso heptacampeão de Fórmula 1, que sofreu um acidente enquanto esquiava, batendo o lado direito da cabeça contra uma rocha, machucando-se gravemente, rompendo até mesmo seu capacete de proteção e quase perdendo a vida. O fato gerou clamor no mundo inteiro e gerou uma expectativa de morte iminente. Porém, os dias foram passando e mesmo na UTI, Schumacher teria se estabilizado no coma. Os dias viraram semanas, depois meses e anos. Nesse ano, já terão se passado seis anos desde o trágico acidente. Uma notícia aqui, outra ali. Há informações de que o piloto saiu do coma. Mas o que realmente sabemos sobre o seu estado de saúde? O que está acontecendo com ele hoje em dia? Eu sou o Benjamin e eu vou te contar a verdade sobre como está realmente Mikael Schumacher. Sabe-se com certeza que durante quase seis meses após o acidente, o piloto ainda estava em coma profundo, internado no Centro Hospitalar Universitário da cidade de Grenoble, um local especializado em lesões cerebrais. O próprio hospital cuidou de divulgar que Schumacher havia sofrido um traumatismo craniano muito grave que exigiu uma intervenção cirúrgica de urgência. Por muito tempo, os dados sobre as condições eram escassos e sempre transmitidos por terceiros, de modo não oficial. A ausência de uma cobertura atualizada com fotos, depoimentos e detalhes de todo o quadro simplesmente deu espaço para rumores de todos os tipos. Logo mais você vai entender melhor que tipo de rumores são esses. Bom, mas na sequência do que já foi noticiado, em 16 de junho de 2014, a assessoria de imprensa de Mikael Schumacher quebrou o silêncio e informou em comunicado que o piloto havia saído do coma e sido transferido para o Hospital Universitário de Vaud, na Suíça, para continuar o processo de reabilitação. No entanto, poucos meses depois, em 9 de setembro de 2014, mais informações foram divulgadas, afirmando que o campeão mundial tinha deixado o hospital suíço onde se encontrava internado para continuar sua recuperação em casa. E é aí que o mistério começa a aumentar. Familiares e amigos mais próximos passaram a dar cada vez menos informações à imprensa e havia apenas notícias incertas sobre a saúde do campeão. Inclusive, nenhuma foto ou dado mais relevante no sentido de comprovar as coisas que eram ditas. Uma das primeiras pessoas que trouxeram um pouco de luz ao misterioso caso foi o arcebispo alemão George Ganswein, que fez uma visita ao ex-piloto em sua residência na Suíça. O encontro teria sido em 2016. O religioso fez um relato emotivo da ocasião, contando que segurou as mãos de Schumacher, mas que ele não conseguia se comunicar e realizava poucos movimentos, embora estivesse consciente do que acontecia ao seu redor. O ex-presidente da Ferrari e amigo pessoal de Schumacher, Luca de Montezemolo, lançou um pouco mais de lenha ao debate no mesmo ano, quando deixou a casa do amigo com uma vaga e contida declaração. Infelizmente, as notícias não são boas. A vida é mesmo muito estranha. Foi tudo o que Montezemolo disse, sem maiores explicações e deixando todos intrigados. Mas qual seria o diagnóstico real do piloto? O que havia realmente acontecido com ele? As perguntas se acumulavam cada vez mais, mas sem respostas. E não foi apenas o arcebispo alemão quem visitou Schumacher. Alguns outros nomes conhecidos também estiveram na residência do piloto. No entanto, assim que eram interpelados pela imprensa, que permanecia sedenta por notícias do estado de saúde do atleta, respondiam de forma evasiva, incerta e, em muitos casos, diziam coisas que pareciam ter sido orientadas, com pouca emoção, termos técnicos, opiniões superficiais e confusas. Cada um que visitava Schumacher e dava algum depoimento fazia aumentar ainda mais o mistério em torno da situação. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todd, seu velho amigo e um dos que teve acesso à residência na mesma época, se recusou a comentar a respeito do estado de saúde do piloto, dizendo apenas, Como assim? Em paz? Significa não mais especular sobre ele? Tudo só ficava mais nebuloso e estranho. Em 2017, o brasileiro Felipe Massa pôde visitar o ex-companheiro de Ferrari e, como os demais informantes, afirmou o seguinte, eles preferem deixar tudo entre eles. Eu sei como ele está, mas é a família quem tem que passar informação. E deu assunto por encerrado. Willie Weber, ex-agente de Schumacher, também foi ao local no mesmo período, porém sua fala incendiou os noticiários e deu força aos boatos de que havia algo de errado em tudo aquilo. Weber enfaticamente disparou. Já é hora de a família de Schumacher contar a verdade. Que verdade seria essa? Por que a família do piloto, junto de amigos, colegas e da equipe médica, não teria sido transparente sobre o caso? Qual o motivo de tanto mistério, afinal? Que situação seria essa que precisava ser protegida a sete chaves? Em meio às incertezas, a imprensa sensacionalista passou a arriscar e lançar as conhecidas fake news que rapidamente passaram a ocupar espaço em publicações do mundo todo, reforçando todo o suspense e alimentando as teorias conspiracionistas de diversas naturezas. Um ano após o acidente, a revista italiana AutoSprint foi a primeira a publicar dados não oficiais. A reportagem revelava que Schumacher teria os músculos faciais imóveis, respondendo apenas a estímulos sonoros com os olhos e fazia exercícios usando uma cadeira de fisioterapia. Além disso, chorava ao escutar a voz dos filhos e da mulher, Corina. A família negou todas as informações. O britânico periódico Daily Mail passou a divulgar que o custo do tratamento semanal de Schumacher gerava em torno de 50 mil libras semanais, mais de 240 mil reais. Um valor exorbitante, porém, custeado por seus rendimentos vindos de contratos com patrocinadores. Contratos que não apenas dependiam da atuação de Schumacher na Fórmula 1, mas que teriam valor por toda a vida do piloto. Eu disse vida, certo? Algo que nenhum médico ou familiar jamais ousou mencionar, mesmo que em sentido parcial, como uma possível morte cerebral, o que ainda significaria que Schumacher estaria vegetando, mas ainda vivo. Todas essas insinuações vinham da mídia, que também era o canal para garantir que ele estava com vida e apresentando melhoras. Uma inconstância de informações que deixavam o público bastante confuso. Em 2017, por exemplo, a revista alemã Bund publicou que o campeão havia voltado a andar e que havia acontecido um milagre de Natal, sendo logo processada por isso. Depois, foi a vez do jornal britânico Daily Express informar falsamente que Schumacher estava pesando menos de 45 quilos. Processos rolavam à torta e à direita, mas a mídia continuava com as publicações. Em 2018, a revista francesa Paris Match também abordou um suposto choro de Schumacher em dadas condições, tendo todo o conteúdo negado pela família. Mas, recentemente, em fevereiro de 2019, o site Notícias em Foco publicou uma manchete Seria Deus? Schumacher acordou de coma profundo. Detalhes da recuperação. Ilustrada por uma estranha montagem de um suposto Schumacher, envelhecido e com a cabeça enfaixada. Não havia qualquer indício de clareza ou de entrevista, mesmo que seja de algum parente, médico envolvido e nem mesmo imagens nítidas que pudessem assegurar a veracidade da reportagem. No entanto, ainda hoje, a situação de Michael Schumacher continua sendo o segredo mais bem guardado do esporte e talvez um dos mais bem mantidos do mundo dos famosos. A última notícia a respeito de seu quadro partiu de um diário uruguaio, o Ovation, que publicou que, no último mês de setembro, que Schumacher teria dado entrada no hospital El George Pompidou, em Paris, para iniciar um tratamento com células-tronco. E que, para manter o sigilo, ingressou no local com nome falso, coberto por uma manta azul e acompanhado por dez seguranças. Segundo o diário, tudo elaborado para manter um grande plano de preservar a verdadeira identidade do piloto alemão. Mas a pergunta que não quer calar permanece. Por quê? Com qual motivação alguém que está bem e se recuperando andaria pelas ruas feito um foragido? Confirmando a mesma notícia, o jornal francês Le Parisien ainda publicou que ele foi visitado nesse hospital por Jean Lézy e Alain Prost, além de seu ex-chefe da Ferrari, Jean Todd. O texto do jornal parisiense ainda ia mais longe e reiterava que uma enfermeira anônima havia garantido que ele estava consciente. Mais uma vez, por que anônima? E onde estão as possíveis fontes que poderiam falar sobre a situação de Schumacher nesses seis anos desde o acidente? Em meio a tantas incertezas, informações confusas e notícias falsas, levantam-se cada vez mais rumores de que Schumacher pode estar sendo mantido vivo artificialmente devido a todo o aporte financeiro ligado ao seu nome. Questões que envolvem muito dinheiro e que, caso a morte do piloto alemão fosse mesmo confirmada, seriam imediatamente suspensas. Será possível? Será que Schumacher teria mesmo tido uma morte cerebral ou no acidente ou neste período de seis anos e seria deixado em um estado de sobrevida por sua esposa Corina apenas por motivos financeiros? Algumas suposições do tipo já rondaram os corredores da internet, além da própria mídia. Alguns comentários ainda lembravam que é a esposa quem controla o império construído pelo piloto e a comunicação do ex-piloto. Então vamos analisar um pouco mais fundo esse mórbido cenário. Em números publicados em 2016, três anos após o acidente, apesar dos gastos médicos anuais de 8 milhões de euros, ou cerca de 30 milhões de reais, Michael Schumacher continuava sendo um dos homens mais ricos da Fórmula 1, mantendo ainda uma fortuna total de 700 milhões de euros. Gente, cerca de 3 bilhões de reais. Não houve nenhum sinal de queda, apesar dos custos médicos excessivamente caros, o que indica que sua fortuna continuou a receber mais e mais dinheiro. Além disso, embora vários apoios contratuais houvessem sido cancelados, já em 2014, ele ainda manteve contratos publicitários milionários que, como disse, seriam vitalícios. É o caso do acordo firmado com a Mercedes, com a financeira DVAG, que já o patrocina há mais de 20 anos e com outras quatro grandes marcas. Ou seja, o nome Schumacher ainda é muito rentável e muitas pessoas poderiam ter interesse e manter o ex-piloto vivo por tempo indeterminado ou até que esses contratos terminem. Isso quer dizer que Corina não é a única que pode estar se beneficiando da fortuna do marido. Há toda uma série de hospitais e profissionais recebendo fortunas para manter o alemão vivo. Isso sem mencionar ainda detalhes que envolvem a própria Fórmula 1 ou mesmo as marcas envolvidas em todo esse cenário enigmático e que lidariam com o impacto diante do falecimento do ídolo. Contudo, nada ainda ficou claro. Não houve qualquer interesse em que tudo fosse colocado em panos limpos, mesmo depois de acusações tão graves e, quem sabe, até levianas por parte de inúmeros sites e meios de comunicação. Ninguém sabe dizer por que a família de Schumacher simplesmente não abre as portas de sua residência para alguns dos veículos sérios de comunicação para que se tenha uma chance de provar a verdade. Do mesmo modo, ninguém entende por que a esposa Corine não publica ao menos uma foto de seu marido ou um breve vídeo de como ele está. O que impede esse esclarecimento? Ou qualquer outro de qualquer espécie? Por hora, nos resta crer apenas no que a família de Schumacher declara. Ele está vivo, se tratando em sua casa em processo de evolução gradual. Qualquer dúvida além permanece. A real condição de Michael Schumacher continua em volta em um véu de mistérios. Cabe a nós aguardarmos por informações credíveis e, sobretudo, torcer para que ele esteja mesmo vivo e que se recupere por completo. Mas e você? O que você pensa sobre o caso do ex-campeão de Fórmula 1? Deixe aqui seu comentário, tá ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo.